Esse evento do Anime Friends Obrigado! Obrigado! E com muitas pessoas de Brasileira Eu também estou feliz de encontrar todos vocês Fãs do Jirai aqui no Brasil Obrigado! Como você está? Agora eu vou fazer uma pergunta rápida aqui Galera, eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui Eu acho que vai ser bem interessante Mas depois eu gostaria que todos vocês participassem E interagissem com a gente aqui Fizessem perguntas Eu vou puxar vocês aqui um pouco mais próximo Pra poder vocês mesmo perguntarem pra ele O que vocês querem mais saber dele Mas assim, na época que eu assistia, né? Quando eu era criança Obviamente que na dublagem Tinha algumas coisas bem diferentes Do seriado original E o mestre dele Eu não sei se ele sabe Eu estou muito curioso pra saber sobre isso Que ele chamava Chamava o mestre dele de velho Isso era realmente utilizado No som original Quando ele conversava ele chamava ele de velho mesmo Ou chamava ele de mestre Porque pagando, o mestre ele chamava ele de velho mesmo E eu quero ler lis Para quem... Para quem? Pel slightly Pessoal Eu quero ler o mestre Que oiaji na verdade é um outro jeito de falar pai, é velho também, é uma outra expressão para as pessoas que estão chamando de pai ou velho, é o velho mesmo. No Japão, o pai diz o oiaji, é um pouco antigo o jeito de falar oiaji para pai. Quem quer começar com as perguntas aí, galera? Você. Você quer saber? Eu sei disso. Não tem nenhuma curiosidade, tipo, sei lá, será que você não sabe de algo assim, nunca quis saber nada, assim, diferente, até da vida pessoal dele, alguma coisa assim, como é que é, né? Oh, tem uma pergunta aqui interessante, hein? Quer casar comigo? Ele já é casado. Fala de não no Brasil. É, não no Brasil, né? É verdade, faz sentido. Quer fazer uma pergunta? Vem cá, vem cá. Pergunta para ele aqui. Eu queria saber o que você sentiu, o que você sentiu, o que você sentiu, o que você sentiu no seriado, o que você sentiu? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. O que foi o NINJA? Ok, ok. Eu vou fazer isso aqui. Ele ficou muito feliz por receber esse papel novamente, há dois anos atrás. Faz dez anos que eu tive contato com você pela última vez. Eu queria comentar também que o seriado foi muito importante para mim, por conta de conhecer a Bujinkan, que é o estilo do ninjutsu. E eu queria saber como que está hoje a Bujinkan dentro do Japão, sendo que as artes marciais estão se modernizando muito. Se tem alguma coisa no Japão hoje com relação a isso, com a federação mesmo em si, a organização da Bujinkan mesmo no Japão. Se tem alguma mudança com relação à modernização das artes marciais hoje. Que... Isso. 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 Aquele rapaz aqui, vem cá, se apresenta aí, e faz sua pergunta aí. Fica bem próximo. É, qual o maior desafio no serial do Jiraya? Assim, o maior desafio, assim, na posição, assim, na série, nos gestões especiais? Ah, o mais difícil era a atuação de ser ninja mesmo, assim. É, posso tirar uma foto com você? Quando terminar, quando terminar, você fica aqui, fica aqui que a gente tira uma foto com você. Vamos lá, vem cá. Mais um aqui. Tem até presente aí, se eu não me engano, hein? Oi, boa noite, eu sou o Fábio. Eu queria saber se o senhor utilizava dublê para as cenas de ação. E eu tenho um presentinho aqui para lembrar os velhos tempos. Romy? Sim. Obrigado. Obrigado. Faz uma pergunta de novo? Shuriken? Shuriken? Sim, ele usava dublê nas cenas de ação. Quer dizer, vamos lá. Agora, vamos lá. Quando o momento, eles nos atingem, os atingem, eles nos atingem, eles nos atingem. Eles nos atingem. Ok?